A última fogueira e tem outra maquita, o que que é isso? É, eu acho que você está na maquita, é bom. É? Isso aqui é uma maquita? Que estirizinho. O cara se me desculpe, agora ele ativou o meu lado maléfico. Eu fico tão decepcionado, eu vi gente, você está gravando, morrendo, a loucura desce. Oh, cavalo de merda. Ah! Ah! B. C de cu. Vamos. Não, não. Não. Não, não. Allison! Il gritou uma. Kam. K. K. O problema é nem isso, o problema é que o desgramado desaparece, é que ele desaparece. De cavalo o cara me acerta, é porque esse cara não é humano, não é humano. Olha isso, já peguei a manha já, já peguei a manha. A manha já peguei a manha já, já peguei a manha já, já peguei a manha já. Eu não sei. Olha lá, eu esquivei. Esquivei, eu esquivei. 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 Fih agora, porra, que é da puta